Hora de falar da dica da fábrica dos óculos da semana E hoje, como vocês podem ver, eu vou falar de Ray-Ban E eu estou com o modelo mais tradicional da Ray-Ban Que é o modelo aviador Modelo aviador que vem em dois tamanhos, não é? E ele tem também o infantil E eu amo Ray-Ban, você sabe Porque eu acho que a Ray-Ban é uma marca atemporal Uma marca que a gente usa sempre Ela tem aqueles modelos que estão sempre em linha Só para vocês terem uma ideia O meu pai, que já é falecido Ele tinha dois Ray-Bans Da época que ele era novo Que ele era moço Quando a armação do óculos Ray-Ban Do aviador da Ray-Ban Ele era de ouro, 18 quilates E tinha a lente verde Então, são óculos para uma vida inteira Não é? E que eles têm um custo-benefício maravilhoso E a Ray-Ban, é claro Que ela não ficou só naqueles modelos tradicionais Ela se reinventou muito ao longo dos anos E ela traz sempre modelos diferentes e de moda Olhem esse aviador com a lente azul espelhada Que lindo Um modelo que eu gostei muito Foi este aqui, ó Que ele é num tom cobre Eu gosto muito deste modelo em particular Eu até tenho igual a esse Só que o meu armação é dourada E é um óculos que eu uso sempre Sempre Este aqui, ó É um modelo que eu achei bárbaro Que eu acho também que é daqueles modelos Que é bom a gente ter Que é aquele pretinho básico Que quando tu quer Não sabe o que tu vai botar Tu bota um óculos desse e tá pronto Até quando a gente não tá muito Descansada, não é? Então, como esses Tem vários outros modelos Olhem esse marrom Que é parecido com aquele pretinho Que eu mostrei Olhem esse aqui que bacana, gente Esse aqui, ele vem cheio de informação de moda Com print animal Com a haste vermelha Enfim, a Ray-Ban tem Feminino, masculino e infantil E você encontra os óculos solares E de receituário da Ray-Ban Na fábrica dos óculos A fábrica dos óculos Que possui laboratório próprio Trabalha com as melhores marcas As melhores condições Que já está há muitos anos No mercado Com a supervisão do professor Enio Que é referência Quando nós falamos em ótica Aqui no Rio Grande do Sul E além de Ray-Ban A fábrica dos óculos Tem muitas outras marcas maravilhosas E um preço maravilhoso A fábrica dos óculos Agora também, neste período Aderiu a um novo serviço Que é o de entregar na casa do cliente O óculos pronto Então é só conversar com a fábrica dos óculos Que eles dão um jeito Ou eles mandam óculos para você Se você quiser ir até lá Eles estão atendendo com toda a segurança E a fábrica dos óculos fica Na Berlim, de encontro com a Nova York É uma quadra da Benjamin Constant E Ray-Ban foi a dica de hoje